Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Deus Pai e Deus Mãe nos chamaram. Um dia, um evangelista veio à minha casa e pregou para mim. Eu frequentemente ouço os membros de Sião dizerem essas palavras. É claro, nós realizamos as tarefas de Deus. Porém, quem nos enviou para lá? Quando olhamos para a história da Igreja Primitiva no Livro dos Atos, o apóstolo Paulo recebeu uma poderosa luz da verdade do céu no caminho para Damasco. Na luz radiante, ele ouviu a voz de Deus. O nome original do apóstolo Paulo era Saulo. Saulo, Saulo, quem és tu, Senhor? Ele podia apenas ouvir a sua voz, e não podia vê-lo na luz radiante. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Já fazia muito tempo que Jesus havia deixado este mundo. Então como o apóstolo Paulo deve ter se sentido naquele momento? Como ele entendeu erroneamente que os santos da Igreja Primitiva eram hereges, ele os perseguiu severamente. Portanto, pense sobre como ele deve ter se sentido quando perguntou quem és tu, Senhor? E recebeu como resposta, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Por causa desse evento, Paulo ficou cego por um tempo. Mais tarde, não aconteceu um milagre que permitiu que ele voltasse a enxergar por meio de Ananias? Muitas pessoas dizem, Ananias impôs as mãos sobre Paulo e restaurou a sua visão. No entanto, quem orquestrou todas essas situações? Deus guiou e realizou tudo. Deus disse a Ananias, vá até um homem chamado Saúl e imponha suas mãos sobre ele. Além disso, ele permitiu que o apóstolo Paulo visse, em uma visão, um homem chamado Ananias se aproximando dele. Dessa forma, Deus permitiu que eles se encontrassem e curou os olhos do apóstolo Paulo. É Deus quem dirigiu e guiou toda a obra do Evangelho em detalhes. Deus interveio em tudo por trás das cenas. Irmãos e irmãs, Deus nos prometeu a bênção do perdão dos pecados e da vida eterna apenas em Sião. Sião é a morada de quem? É a morada de Deus. Nunca devemos perder o nosso orgulho nisso. Quem são as pessoas que vivem com você? Em sua casa? Eles não são sua família? Então, por que sempre vivemos em Sião? É porque somos filhos de Deus. Sião, onde as festas são celebradas, tem um grande significado tanto física quanto espiritualmente. Portanto, devemos pensar na graça do pai e da mãe que restauraram Sião e nos permitiram encontrar o verdadeiro Deus e receber a vida eterna e o perdão dos pecados. De acordo com Apocalipse capítulo 22, o Espírito e a noiva aparecerão e dirão, vem, o que isso significa? Isso significa, venham a mim em Sião, não é? Para conhecer o Espírito e a noiva, precisamos ir a Sião. Deus Pai e Deus Mãe nos permitiram ver, ouvir e compreender todas as verdades da nova aliança. Espero que nunca esqueçamos a Sua graça, mas que sempre demos graças a eles e compartilhemos Sua graça com muitas pessoas. Muito obrigado. 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 Obrigado.